Música Muito bem, vamos começar o programa de hoje, segunda-feira. Sim, e vamos começar falando de quê? De concurso de Miss, de Quérrima. Hoje vamos falar do concurso Miss Brasil Café 2019. Pra isso vamos receber um dos homens mais chiques e elegantes que eu conheço na vida. Sim, William Rosa, essa pessoa maravilhosa, coordenador deste concurso, que antes era rainha do Expo Café, não é isso? Isso. Agora o evento ganha outra dimensão. Exatamente, nós pensamos no novo formato a partir da sexta edição, por ser um concurso nacional que recebe candidatos de todo o país, das mais variadas regiões. E esta homenagem que fazemos a mulher do agronegócio como um todo e a cafeicultura em geral, para expandir esse nome como um todo, chegar a todos os cantos do Brasil. E o bacana desse concurso, ele segue as mesmas regras dos outros anos, mesmo mudando de nome, as regras são as mesmas. Os pré-requisitos para essa mulher ser uma Miss Brasil Café, ela precisa ser bonita, elegante, não é? Sim. O que mais? Ela precisa ter de 18 a 28 anos, ser solteira. Então pronto, só por isso que eu não posso participar. E também possuir oratório, porque nós procuramos uma embaixadora das mulheres nesse ramo. Então a Miss Brasil Café, ao mesmo tempo, ela é embaixadora e porta-voz da mulher dentro da Expo Café e em todas as feiras do Agro Café em todo o país. Ela tem que entender também do negócio do café, ela tem que entender da produção do café, do mercado de café, não é isso? Exatamente, todos esses conceitos. Bom, mas essas mulheres geralmente, essas Miss, elas não vivem do café como uma mulher empreendedora nessa área, como uma, como é que fala? Uma mulher do agronegócio, mas ela estuda para isso, não é? Exatamente, inclusive elas são enviadas como patrocinadores do ramo dessa ala cafeeira e ao mesmo tempo elas vêm com conteúdo já prontas para o evento e durante o evento nós promovemos o Encontro Mineiro de Mulheres do Café, que é para abrangir o conhecimento para essas Miss que participam conosco e assim, de fato, validar o título que é a Miss Brasil Café. Então elas têm que entender de café. Exatamente. William, eu participei do ano, ano... 2018. 2018. Ano passado? 2018. Eu sempre cito esse evento aqui no programa porque foi uma experiência que eu tive como jurada de concurso de Miss. Achei uma das coisas mais difíceis da minha vida. Com certeza. Ser jurada. Não é fácil ser jurada e mais difícil ainda eu percebi que ia ser Miss. Porque é uma exposição, essas mulheres ficam expostas a uma análise criteriosa de pessoas com personalidades completamente diferentes, com gostos completamente diferentes. E o que eu achei mais impressionante, não adianta jurado querer falar que fulano ou ciclano vai ganhar, porque não ganha. A junção de todos os jurados ali é votar com certeza na candidata que possui uma oratória. Mas não somente isso, toda a postura, toda a elegância que faz a diferença numa Miss. A gente promove um concurso de Miss, mas voltado para a homenagem da mulher da cafeicultora. Então isso, às vezes, dificulta um pouco o processo de ter uma favorita ou não dentro do concurso, né? Então, assim, você mesmo mencionou que queria uma candidata e, de repente, ela ficou em segundo. É, exatamente, que eu acreditava que aquela candidata tinha um potencial muito grande, né, para ser a vencedora. E vi que outras pessoas do corpo jurado também achavam, mas no final das contas, se um jurado der uma notinha, um décimo a menos, muda completamente o resultado. Mas, deixando claro que a vencedora, a... como é que ela chama? A Lara Campos, de Barbacena. Lara Campos, de Barbacena. É impressionante, né? Como é que... é uma energia tão engraçada. Quando sai a Miss, você olha, quando ela coloca a coroa, coloca a faixa, é ela. É ela mesmo. Ela é a Miss. É, toda uma questão de estética também, de imagem do concurso. Eu acho que todos os jurados pensam por esse lado também, né? Então, envolve todos os fatores. Algo interessante do concurso é que as perguntas finais da oratória são totalmente técnicas de cafeicultura. Nenhuma voltada para concursos de beleza, né? Nada, nada. Tudo técnico. Olha, quando começou, né, assim, a parte da oratória, eu olhava essas mulheres falando, falei, gente, elas têm que entender de café, do mercado do café, da produção do café. E é impressionante como a oratória faz a diferença, né? É, tem aquela que chega e fala. E a mulher dentro do café, né? E isso, exatamente, a mulher dentro do café, exatamente. E a gente vê que existem aí até projetos de cafeicultores, onde a mulher vai desde o plantio até o consumo final. É um processo todo feito por mulheres, né? Tem várias empresas que fazem dessa forma, né? Os segmentos, hoje em dia, eles têm dado uma abrangência muito maior, né? É o famoso empoderamento feminino na ala profissional. E no campo, que isso era praticamente movido por homens, hoje as mulheres vêm mostrando uma força muito maior e uma garra, para mostrar que elas também sabem trabalhar. Então, juntando tudo isso, a gente está levantando essa bandeira com tudo. Com certeza. Com certeza. Agora, eu preciso ficar muito metida, me achando, porque quando o William chega aqui e mostra para a gente, em primeira mão, a coroa da Miss Brasil Café 2019. Olha que escândalo de coroa! Quem fez? Quem assina? A Daniela Amorim, do estado do Rio de Janeiro. Maravilhosa! É um presente que a Miss recebe após eleita, né? E durante todo o concurso, durante o ano de reinado, ela fica com essa coroa. Por favor, Jé... Nossa, que coisa maravilhosa! Olha isso! Será que a candidata, a vencedora, me autoriza, sim, a colocar essa coroa na cabeça? Ah, com certeza. Eu autorizo, sim. Você autoriza, como coordenador... Gente, olha que emoção! Isso aqui é emocionante. Isso aqui é sonho de qualquer mulher. Exatamente. Uma coroa toda trabalhada em zircônias. Nossa! É, especialmente feita para a rainha, né? Que vai utilizá-la como Miss Brasil Café. Olha que lindo! É um presente da organização para com a candidata. E se tornou uma joia dentro do concurso, né? É, e é uma joia mesmo. E tem um valor alto, né? Ela tem um valor... Extremamente alto. Olha que coisa maravilhosa! Que Deus abençoe, então, a dona dessa coroa. Exatamente. Que vai ser escolhida quando? Dias 14, 15 e 16, que é a grande final, e 17 de março, em Três Pontas. Gente, tá chegando! Essa é a coroa da TIM. Ah, vai ter TIM. Isso, exatamente. Esse ano a gente também criou o formato TIM dentro do concurso Miss Brasil Café para expandir cada vez mais. Tá chegando! É, está chegando. Teremos várias atividades. Teremos coquetel com imprensa, jantar de gala. Teremos a grande final, que é o conceito de Miss, né? Aquele desfile tradicional, maiô, gala e casual. E a prova de entrevista. E elas têm que estar preparadas. Que Deus abençoe. Então, vai ser esse final de semana em Três Pontas, hein? Dentro da programação. E essa é a faixa. Achei essa faixa chiquérrima. É, toda trabalhada na juta e bordada para... Remeter ao café mesmo, né? Exatamente. Para dar ideia do café mesmo. É, essa faixa está sendo a mais buscada nesse giz por agora, com certeza. Que delícia! E essas moças estão todas se preparando. Eu queria que a gente mostrasse agora para vocês. Eu vou falar aí o nome das candidatas e mostrá-las, mostrar a cidade que elas estão representando, para que vocês conheçam quem são essas mulheres lindas. Olha aí. As candidatas ao Miss Brasil Café 2019 são Milena Souza, de Varginha Joyce Ramos, de Três Corações Estela Cardoso, do Rio de Janeiro Camila Alvim, de Carmo Paranaíba Ana Elisa Brito, de Três Pontas Gislaine Reis, do Alto Rio Doce Gabriela Vilela, de Pouso Alegre Maria Carolina, de Juiz de Fora Talita Alves, de Sete Lagoas E as concorrentes do Miss Team Terra Minas Gerais são Vanessa Paula, de Santana da Vargem Chayenne Marques, de Três Pontas Tânia Cristina, de Cambuí E Camila Roberta, de Extrema Muito bem, então essas mulheres já estão super ansiosas Aguardando o momento, né Da escolha da Miss Brasil Café 2019 Nós vamos para o intervalo e o William continua comigo Pode ser, Maurício? Pode ser, com certeza Daqui a pouquinho a gente volta Música Música Música